A disputa pelo comando da Câmara dos Deputados é o assunto mais quente neste início de ano em Brasília. Dois grupos disputam a hegemonia, um ligado ao governo federal e outro ao atual presidente da Casa. O Palácio do Planalto tenta manter os pés nas duas embarcações. A votação acontece em 1º de fevereiro, uma segunda-feira. O escolhido terá mandato de dois anos à frente dessa estrutura bilionária, que consumiu em 2020 6 bilhões e 200 milhões de reais. Neste ano, o orçamento previsto é de 6 bilhões e 400 milhões de reais. A disputa, como sempre, atravessa a Praça dos Três Poderes. No vizinho Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro tem trabalhado ativamente no apoio de Arthur Lira, do PP de Alagoas, do chamado Centrão. No meio da tarde, Lira publicou um post em que destacou a importância da alternância de poder na democracia. E complementou com uma crítica a Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Liberdade é permitir que cada parlamentar seja ouvido sem a mão de ferro de um presidente que insiste em se perpetuar. De acordo com o levantamento da consultoria Arco Advice, em 2019, Lira votou a favor do governo em quase 90% das vezes. Apesar de ser o candidato governista, é superado pelo provável adversário, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. No ano passado, a cena se repetiu. Lira, o candidato de Bolsonaro, também votou menos nas pautas do Planalto do que Rossi, que é o preferido do atual comandante da casa, que se tornou em 2020 desafeto do chefe do executivo. Baleia Rossi é presidente nacional do MDB e está no terceiro mandato de deputado federal. Ele é próximo do ex-presidente Michel Temer, do mesmo partido, que tem atuado nos bastidores para ajudar o parceiro de legenda. O deputado marcou para amanhã o lançamento da sua candidatura, que já tem o apoio de 11 agremiações, com 273 deputados. Hoje de manhã, Rossi destacou que o grupo é amplo, com políticos da esquerda, do centro e da direita. E que são pensamentos diferentes que juntam num objetivo comum, manter a Câmara livre e a democracia viva. Até agora, o governista Lira recebeu o apoio de nove partidos, bancada de 195 parlamentares. Quatro legendas, que somam 39 deputados, ainda não integram qualquer bloco. Para ser eleito, o candidato precisa de 257 votos. Detalhe, até a véspera da eleição, os partidos podem mudar as suas alianças, o que facilita muito as negociações. E, além disso, o voto é secreto. Assim, o apoio da sigla não significa a transferência automática de votos dos parlamentares. Por isso mesmo, o governo adotou uma postura mais cautelosa do que no fim do ano passado, quando a oposição ainda não havia anunciado seu representante. Com a vantagem virtual de Baleia Rossi, o Palácio do Planalto decidiu suspender as negociações em torno da reforma ministerial planejada para este início de ano. Qualquer que seja o resultado para Bolsonaro, o melhor é o quê? É que a reforma ocorra depois, até para contemplar ou não quem traiu e quem foi fiel. Basicamente, é isto que está em jogo no momento.